A ordem tem um papel perante a sociedade e nós temos que estar presente nesses movimentos, em especial nesse da Ação do Coração, que traz um tema tão atual, que é o tema da violência, do quem ama respeita. A gente vê acontecer muitos fatos, muitos crimes, que eu acho que as mulheres, muitas vezes mais informadas, poderiam evitar. Por outro lado, eu pessoalmente achava que a Ação do Coração era só as pessoas fazerem um coração e levarem na praça, mas vai muito além disso. E me admirou muito conhecer o projeto social todo deles e, por isso, nós fizemos a parceria e esperamos que não seja a única parceria. Na nossa gestão, nós fizemos muitas outras parcerias e temos muitos problemas, muitas coisas a resolver. Então, eu acho que a OAB, a OAB Santos, principalmente nessa gestão, que é cada dia está mais próxima da população, mais perto da sociedade civil, para juntos podermos discutir uma série de problemas que a sociedade hoje, aduentada, vive. A gente vê problemas na área de saúde e tantos outros. Temos outros temas que virão mais adiante para serem discutidos aqui na nossa casa, porque a casa da cidadania também é a casa do advogado, mas também do cidadão. O ser humano, como nós temos a tendência de dominar tudo, criamos dias, meses e anos. Mas isso não existe no tempo. O que existe é uma sucessão de dias e noites e de estações. Se isso é chamado tempo, existe e tem limite, porque nós pusemos mais lá, não existe nada. É da cultura brasileira xingar as pessoas de velho e de velha, como se fosse algo feio, algo pecaminoso, algo imoral. Não é como palavrão para xingar, a gente diz um palavrão. Então, é cultural. Isso se cura com educação. Com educação. Se cura, mostrando o papel do idoso e, principalmente, que todos estamos inseridos neste processo de envelhecer. Todos estamos inseridos. E os meninos esquecem disso. E, portanto, eles não foram ensinados. Portanto, eu acho que é um problema cultural e que se cura, se melhora, se cura com educação. Principalmente, mostrar o idoso e o jovem terem bastante relacionamento. Em geral, se separa. O idoso, você separa. Já fica idoso, fica para um canto. E aí, o jovem não tem chance de estar aproveitando a experiência do idoso. E, por sua vez, também muitos idosos não têm paciência com os jovens. Eu acho que tudo é um fenômeno cultural e de desamor. De desamor. Nós estamos numa época de desamor. Vocês aprendem-se muito com os jovens. Eu tenho esta felicidade de lecionar ainda na graduação. Faço questão. Tente de experiências lindas com os jovens. Lindas. São afetivos, são sobretudo. E o que falta é este relacionamento. Há uma separação. Se você notar, a pessoa fica idosa e é separada. Tanto em casa, como na vida em comum. Acho que o idoso precisa continuar integrado na vida, naquilo que ele já possa fazer. E o jovem, se relacionando, convivendo, vivendo com e não se separando, ele percebe que, evidentemente, o idoso é uma pessoa como ele, tão digna de respeito e tudo como ele também. A questão é a separação. As gerações são separadas. Hoje, lamentavelmente. Anos atrás, as famílias viviam juntas. Viviam juntas. Os jovens saiam para trabalhar, os idosos cuidavam das crianças. Então, havia uma convivência. Viver com. E isso separou. O jovem hoje, casa quer casa. Então, já fica separado dos pais. E não há aquele relacionamento constante, porque a vida não permite. Então, com isso, essa separação é que causou, a meu ver, esse desamor. E mais ainda, aí o problema da educação, de ensinar as crianças e os jovens que eles vão ser idosos. Portanto, é bom preparar o caminho. A gente tem tido experiências. Eu tenho uma pesquisa a respeito disso. Hoje vou falar disso. De pessoas aí, recentemente faleceu um senhor, saiu no jornal, com 101 anos. E ainda com a carteira de trabalho anotada. 101 anos. Por que não? Se é produtivo. Por que não continuar? Nós não estamos preparados para envelhecer. Nós estamos preparados para uma vida mais longa. Porque hoje a ciência tem se preocupado com a longevidade e não com a velhice. E isso tem trazido muitos problemas para as famílias. Nós estamos preparados para uma vida longa. Ao envelhecermos, a família não tem paciência. A família não foi educada para cuidar do idoso. E ele vai vivendo cada vez mais. Diferente do de ontem. Que aos 50, aos 60, aos 70, no máximo, as pessoas iam embora. Hoje chega a 90, a 100. A família não está preparada para todo esse período. Eu diria que o direito não tem como combater. As leis estão aí. Nós obedecemos as leis. As leis são colocadas à disposição da sociedade para punição, para prevenção, para algumas instituições, algumas normas de procedimento. Mas, na verdade, quem tem que criar essas leis são as famílias. São leis internas. Fazer com que a criança, desde a ter idade, respeite o mais velho. Respeite a pessoa mais madura, com mais idade. Porque nós não respeitamos. Nós praticamos todo tipo de violência. Violência moral, o abandono moral, quem seja o material, eu e o imaterial. Os maus tratos, a falta de educação. Nós não respeitamos. Então, velho para nós, para essa nova geração, é uma coisa que já é do passado. É velho. Não serve. E o idoso, realmente, ele tem essa preocupação em não magoar os familiares. Porque, dentro dele, ele sente que ele errou. Ele falhou. Ele não deu a educação suficiente para que aquela pessoa, no futuro, pudesse respeitá-lo. E ele se sente violentado em si mesmo. É muito difícil, né? É o reflexo da sociedade. Porque o artigo 230 da Constituição, ele diz que é dever da família, da sociedade e do Estado. Veja que o Estado vem em último lugar. Primeiro a família. Então, nós temos a família, temos toda a sociedade e, por último, o Estado. E no Estatuto do Idoso, ele vai além. Ele tem a família, a comunidade, a sociedade e, por último, o Estado. O Estado vem quando não existe a menor condição de se acolher na família. Quando não tem nenhum familiar. Aí tem as clínicas de repouso, aquelas instituições que são degradantes. São verdadeiros depósitos, na verdade. São depósitos. E onde a pessoa chega lá, ela não dura muito, porque já morra de desgosto. O Estatuto do Idoso poderia fazer com que essas normas fossem mais vistas na universidade. Criar no profissional do direito esse lado afetivo, esse lastro com o idoso que dificilmente nós ouvimos falar no Estatuto do Idoso nas universidades. Nos cursos de direito. Agora, imagine que esse Estatuto poderia ser estudado em todas as universidades ou começando no curso primário. Lá atrás, nas primeiras aulas, não é? Na alfabetização da pessoa. Aí a pessoa, a criança, o jovem, já ia crescendo com esse espírito de que tem que preservar o ser humano. Porque o idoso é ser humano. Nós precisamos preservar o ser humano. Por quê? Até em razão do conhecimento que ele leva dessa vida. Porque nós não temos o conhecimento que uma pessoa de idade tem. Porque nós não passamos por aquela trajetória. Nós não adquirimos esse conhecimento. Não é? E só eles têm a condição de nos mostrar, de nos guiar e de nos ensinar. No meu entender, tudo reside na educação. Foi um tema escolhido com muito cuidado. Nós estamos vivendo um momento muito particular da história. O homem evoluiu demais na tecnologia, mas continuou mesmo na capacidade de amar. E muitas vezes não sabe como administrar esses sentimentos. É muito importante trazer a questão da violência contra as mulheres, a questão do abuso de crianças e o abandono de idosos. Infelizmente, as notícias chegam cada vez, de forma cada vez mais rápida e mostrando traços de violência medievais. É importante que a Associação Eduardo Furquini, que realiza a ação do coração, esteja ciente deste mundo e traga temas relevantes para a sociedade discutir. Hoje, nós estamos celebrando uma tarde muito especial. A OAB abriu as portas. A OAB Mulher abriu o seu coração para trazer pessoas com grande capacidade, com grande conhecimento, para falar de uma forma simples, para capacitar cada uma das pessoas que estão aqui, o quanto cada um é importante. Saber os seus direitos como cidadão. O quanto a gente tem que respeitar os idosos, que é o tema de hoje. As pessoas que vieram antes de nós, as pessoas que carregam a história. Então, estar aqui hoje na OAB, abrindo um ciclo de debates, que vamos tratar da questão delicada, mas que precisa ser falada do abuso de crianças, da questão urgente da violência contra a mulher, vem coroar esse tema. Nós, da Associação Eduardo Furquini, e eu falo em nome de todos os voluntários, nos sentimos presenteados e honrados de ter essa parceria com a OAB. É uma parceria que nasce do coração, e tudo que vem do coração, vem com amor e vem para ficar. Então, que seja assim. Amém. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma